Bem vindos a mais um vídeo do canal, vou te falar hoje sobre a WISE, a conta multi moeda que pode salvar seu dia a qualquer momento Vamos supor que você esteja em um lugar e não tenha a moeda local, a moeda do país Se você tiver a conta WISE, você consegue resolver esse problema e foi o que eu fiz Eu vou te contar como eu converti reais em erro rapidamente usando a minha conta WISE lá em Tenerife Vem comigo que eu vou te mostrar tudo Eu fui visitar Tenerife e daí eu tive a ideia de fazer esse vídeo Tenerife é uma ilha canária pertencente a Espanha Foi muito legal, mas o vídeo não é para falar sobre o passeio e sim sobre uma hipótese Vamos supor que você está viajando e por algum motivo você ficou sem a moeda do local que você está O que fazer? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo Como você pegar o real que você tem na sua conta bancária no Brasil e transformar ele em euro imediato, na hora É isso que eu vou fazer agora sem precisar ir em uma casa de câmbio Então vem comigo Então vamos lá, eu encontrei um lugar aqui perfeito Pouca gente passando, mas tranquilo para eu poder gravar para vocês Eu estou com esse aparelho aqui, esse celular aqui é o que eu trouxe do Brasil Nele estão todas as minhas contas do Brasil e continuam funcionando sim Tem gente que tem essa dúvida se a conta do Brasil vai funcionar aqui Vai funcionar sim, porque o meu funciona tanto o PagBank, Nubank, Banco Next Que é o mesmo banco do Bradesco, funciona e eu vou mostrar agora E eu estou aqui com o meu outro celular, que é o celular que eu tenho aqui em Portugal E eu vou gravar aqui um pouquinho a tela Só para vocês verem que eu estou usando mesmo o aparelho Reparem na data, é a data de hoje, o dia de hoje, ok? Então vamos lá, eu vou começar Eu vou usar o Banco Next, que é esse daqui Esse Banco Next, eu uso ele para transferir o meu dinheiro para a Wise Vou colocar aqui a senha Alguns dados, obviamente, vão estar encobertos aí por medida de segurança, ok? Pronto, eu entrei Vamos ver o saldo que eu tenho nessa conta Não se espantem, não me chamem de milionário Vamos lá Pronto, o saldo é esse 330 reais Agora eu vou enviar esse dinheiro para a Wise Converter ele em euro agora E fazer o saque, que é o levantamento no caixa eletrônico Vocês vão ver como é simples Primeiro, agora eu vou lá na minha conta da Wise Wise Parabéns, olha só, Wise Veja como é fácil a gente operar a conta da Wise Vocês vão ver Eu tenho 2,38 de euros, está vendo aqui? E nesse daqui eu tenho 0, não tenho nada Então eu vou clicar nele Porque é nele que eu vou adicionar dinheiro agora Aí tem as opções, adicionar Que é essa daqui, ó E tem o valor que você vai adicionar Eu tinha 330 lá Vou adicionar logo todinho 330 Continuar Aí ele pergunta que forma a gente quer adicionar Se é Pix Se é transferência Eu quero via Pix Que é mais rápida Na hora é instantâneo Vamos lá, ó Aí eu vou copiar esse código Copiar Copiei O código copia e cola Agora eu vou sair aqui da Wise E vou lá para o banco Next de novo Olha Banco Next Está aqui os 330 Eu vou fazer o Pix Pix Legal Aí a opção que eu escolhi lá Foi o código copia e cola Então é o Pix copia e cola Olha aqui, ó Muito fácil, ó Pix copia e cola Ele já copiou o código automaticamente Aí eu vou avançar Avançar Conta corrente Que eu escolho que é a minha Aí estão aparecendo os meus dados Realizar transações Transação Tudo certo Sua transação foi realizada com sucesso Pix Se der erro Às vezes acontece comigo de dar erro E eu tento de novo Às vezes eu tenho que tentar umas três vezes Para poder dar certo Mas isso é normal Não se preocupe Então, ó Voltar ao Pix Vejam agora o meu saldo aqui na Next Zero Não tenho nada Eu mandei todo para o Wise Agora vamos lá para o Wise de novo Ó, o Wise Está aqui o Wise Aí eu vou retornar a tela inicial Retornar a tela inicial Lembra que eu tinha zero reais? Eu tinha zero reais aqui, né? Agora olha quanto é que eu tenho 330 Ó, eu tenho 330 reais E 2,38 euros Então, eu vou de novo no Brasil Que agora eu quero converter esses reais em euro Né? Converter Lembre-se que eu estou sem nenhum centavo em euro aqui Eu estou precisando de dinheiro É uma simulação que eu estou fazendo para gravar esse vídeo Caso isso aconteça com vocês Quanto é que eu tenho em real? 330 É o valor que eu quero converter Eu só aperto aqui, ó Continuar Confere se está tudo certo E converter Pronto, ó 330 Converteu em 60 euros e 52 cêntimos Agora vamos lá Olha aqui como mudou agora Olha o tanto que eu tenho 62 euros e 90 cêntimos Agora a gente vai no caixa eletrônico Para fazer o levantamento Sacar esse dinheiro Vem comigo Agora estamos aqui no aeroporto Perto da porta de saída Como vocês verem Estou com o meu cartão da Wise E aqui do lado Onde eu estou aqui, ó Tem um caixa ATM Um caixa para a gente sacar Ou fazer o levantamento do dinheiro E eu vou mostrar como a gente faz agora para você Sacando aquele saldo Que a gente acabou de colocar Vamos lá Aqui está o caixa eletrônico Pronto Aqui está o telefone Reparem no saldo 62 euros e 90 Vou sacar a parte dele Coloquei o cartão Estamos no banco de Tenderife Na Espanha Eu vou escolher o English E aqui ele está pedindo para me colocar a senha Vamos lá Vou colocar a minha senha Coloquei Aperto o verde Cash balance Processando a transação Pronto Aqui a gente vai escolher o valor que eu quero Eu quero 50 Processando Aceitar E agora é só esperar Está pedindo para eu tirar o cartão E agora é a hora boa Barulhozinho bonito O que acontece Olha E olha o valor do meu saldo agora Já mudou aqui Mudou E assim eu resolvi um problema Que eu estava naquele momento Que era não ter o dinheiro local Ou o euros No país que eu estava Claro que foi só uma suposição Eu fiz isso para mostrar para vocês Que dá para converter o real Na hora E sacar na moeda Que você quer Se você estivesse nos Estados Unidos Por exemplo Você ia sacar em dólar Eu saquei em euro E o valor dessa transação Eu não mencionei Mas tenho que falar Foi 3,95 Esse valor varia de país para país Por exemplo Aqui em Portugal Quando eu faço um levantamento É 1,95 Lá na Espanha Foi 3,95 Essa taxa varia De país para país Então eu espero Que você tenha gostado Esse foi o vídeo de hoje Como converter o real E fazer o saque O levantamento De imediato Usando a conta da WISE Se você não tem a conta da WISE O link vai estar na descrição Eu espero que você tenha gostado Deixa o like Se inscreve no canal E eu te aguardo No próximo vídeo Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho